O que é o Programa de Direito? O que é o Programa de Direito? Os fundos do âmbito do primeiro direito e, naturalmente, candidatar-se às diversas linhas que o Iru, neste caso, oferece. A única instituição importante nesta matéria, a nível regional, que não tem uma estratégia para a habitação é, precisamente, o IHM. Mas esperamos que, também no âmbito do Conselho de Administração Alargado, possam, no âmbito desta legislatura, de facto, retenir uma estratégia de habitação regional e que dê resposta às graves carências habitacionais, que, de facto, os municípios, também sozinhos, não irão conseguir dar resposta total. Muito obrigado.